Olá, estamos aqui no YouPix 2012 com a nossa querida Samegui, Sameg, a Samanta Shiraishi, que já fez o maior sucesso falando aqui na sala sobre famílias conectadas e agora ela vai contar pra gente sobre as gerações. Existe a X, a Y, a Z, a Arroba, Oh My God. O que que é isso? Como é que é isso, Samanta? A qual eu pertenço, que eu já tô desesperada. Pois é, foi essa brincadeira que eu fiz hoje aqui, um pouquinho antes, quando eu falei com os meninos. Eu tava com meninos que nasceram a partir de 92, 93. Vocês conseguem imaginar? Quem tá assistindo aí, consegue imaginar? A pessoa nasceu na época do Plano Real. Pra mim é uma coisa assustadora, né? Que Brasil é esse que essa pessoa recebeu e que mundo é esse? O mundo em que já tinha acontecido aquela coisa do Isaac Rabin apertar as mãos do Arafá ao vivo com o Clinton, eu assisti isso, esses meninos não sabem o que é. E é divertido quando eu me deparo com essa juventude, porque eu percebo que eles têm assuntos muito diferentes, mas ao mesmo tempo eles têm anseios com relação ao mundo e ao que a gente pode fazer socialmente, agora que a gente tá o tempo todo em rede, conectado, os anseios são muito parecidos com os da minha geração. Eu nasci em 73, então eu já tava na faculdade quando eles estavam nascendo, mas a gente não tem uma diferença de discurso como eu tinha com a minha mãe, que tava na faculdade quando eu tava nascendo, e que é a geração chamada Baby Boomer, que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Acho que o que tem de peso nisso da gente ficar bem em uma ou outra geração, é que sociologicamente, a sociologia é uma ciência nova, sociologicamente a gente ainda imagina as gerações com uma distância enorme e como universais, quando na verdade em cada lugar do mundo foi muito diferente cada fase que essas pessoas foram jovens, se estabeleceram como adultos, estão envelhecendo em momentos diferentes da história. Agora com a internet a gente consegue ter uma geração mais próxima de pensamento, mas não necessariamente de idade. No que você é diferente quando você faz o seu... Você ajuda lá na Kermesse, na festa junina da igreja do seu bairro. No que você é diferente do Renê que tá fazendo o arraiar do Complexo do Alemão? Você não é diferente, teu trabalho é igual. Você tá trabalhando por alguma coisa que você acredita que vai melhorar pra 20 ou mil pessoas, ou 100 mil. Mas você tá trabalhando, fazendo os mesmos trabalhos, né? Então a gente hoje se identifica muito mais, eu acho, com comportamento, do que com essa faixa etária ou geolocalização. E é verdade essa história do comportamento, de você perceber, mas tem um ponto muito forte, que é a grande linguagem desses meninos, né? Eles têm uma linguagem diferente, uma pegada diferente, e que a gente consegue ver que é uma pegada webca. Então seria como que, por exemplo, nós das outras gerações, a gente conseguiria entender essa nova linguagem? Seria num evento como esse? Quais os conselhos que você dá, já que você é uma pessoa altamente antenada? É, eu tenho dois meninos, eu tenho dois filhos de 9 e 12 anos. Eu acabo acompanhando uma geração que vai vir depois dessa. O que eu noto de verdade, eu sou voluntária da SaferNet, então a gente fala muito de segurança na web lá, de não se expor. E o que eu noto nessa geração, eu notei hoje na Bruna, do blog Depois dos 15, ela contando histórias do blog dela, e da relação com as pessoas, é que eles não têm medo de se expor. E a linguagem é mais solta, é mais sincera, é mais natural, e as brigas são menores, porque eles não têm medo de se expor. Eles não têm medo do que eles são, eles não têm vergonha. Mesmo que a gente use esse argumento, que se usa muito quando se defende esse espaço mais seguro na web, que nunca vai apagar, vai ficar lá pra sempre, você vai querer comprar depois aquele filme da sua vida, e não vai dar, porque o Google não vai deixar de indexar. É verdade, mas por outro lado, eles vão acabar vivendo isso, que eles saem construindo um retrato muito mais fiel da sua época e da sua personalidade, que nós não conseguimos, é isso que eu acho que a geração deles tem. E a linguagem que eles têm, de instante, de momento, no fundo é uma linguagem muito mais despreocupada com uma pose. Esse é o grande segredo que a gente tem que aprender com eles, é despreocupar, ganhar leveza, deixar de ter medo de ousar e de empreender. O que esses meninos fazem melhor, vocês conversaram com dois grandes empreendedores, né? Por acaso, os mineirinhos, acho que Minas Gerais vai tomar o Brasil de novo, né? A gente vai ter um novo governo café com leite por causa deles. Mas, enfim, eles fazem isso. Eles não têm receio de ir lá, se arriscar, fazer, mudar e de admitir que dá errado. Todos os relatos deles têm histórias de insucessos e eles não têm vergonha de contar o insucesso. A gente tem que aprender a fazer isso também, a viver em tentativa e erro e pequenos sucessos e se alegrar com os pequenos que aparecem. Ah, é tão gostoso conversar com a Samegui que ela eixa a gente de esperança. Obrigada, Samegui. A Samegui A Samegui Transcrição e Legendas Pedro Negri